Oi pessoal, e vim falar pra vocês sobre o livro que eu terminei, que é o Rx C. Craig, da Margaret Atwood. Já falei da Margaret Atwood aqui antes, nesse vídeo aqui, onde eu falo sobre O Assassino Cego, que foi o primeiro livro que eu li dela lá em 2013. O livro O Assassino Cego foi muito legal e mudou minha perspectiva sobre leituras de livros de mulheres, porque até então eu não tinha parado pra perceber se eu lia mais livros de homem ou de mulher, e foi a partir disso que eu resolvi que eu ia tentar ler mais livros de mulher. Esse livro, ele foi emprestado pela Juliana Fausto, e ela emprestou porque, sim, ela curte a Atwood, e eu curto a Atwood, então gostei muito do empréstimo. Bom, O Assassino Cego é um livro mais de história, misturado com um pouco de ficção científica, mas é uma coisa um tanto romance, ele é muito difícil de definir. E aqui a gente deixa, fica mais claro pra gente que é ficção científica mesmo. Embora eu não seja, assim, uma mestre nessas divisões de gêneros, eu ainda tenho muita dificuldade em identificar a que gênero literário o livro que eu acabei de ler pertence, mas eu acho que esse aqui dá pra dizer que é, sim, algum tipo de ficção científica, porque ele se passa num mundo pós-apocalíptico. É um mundo pós-apocalíptico que eu acredito que seja um tanto de ficção científica, porque o apocalipse é desencadeado por mudanças causadas pela tecnologia, porque empresas grandes fechavam em complexos de pessoas os grandes cérebros que inventavam novas espécies de animais, de plantas, novos remédios pra melhorar a vida do humano e afim, com mutações, embriões enxertos e afins. E essas pessoas não podiam sair desses complexos pra ter contato com o mundo lá fora, então elas viviam meio que fechadas ali, era uma grande bolha, e tinham várias bolhas, né, de várias empresas diferentes. Acontece lá a questão do apocalipse. O livro se chama Oryx e Craig. Oryx é uma menina e Craig é um cara. Mas não, isso não é uma história de amor, porque o livro não é narrado por nenhum dos dois, e sim pelo Jimmy. E o Jimmy, ele tem uma outra personalidade, chamada o Homem das Neves. E o livro, ele mescla muito bem as partes que são contadas pelo Homem das Neves e as partes que são contadas pelo Jimmy. E é a partir do Jimmy que a gente tem o contato com essas grandes empresas, as corporações que fazem essas pesquisas um tanto malucas, é onde a gente conhece quem é o Craig, quem é a Arx, e o que tá acontecendo na história. Além de contar essa história do Jimmy, que mostra, que relata bem o universo onde a história se passa, a história do Homem das Neves é sobre, né, um cara que vive num mundo pós-apocalíptico, e ele cuida de crianças. E essas crianças são chamadas de Crakers. E a gente não entende muito bem porquê até o decorrer da leitura. Então, assim, ele é um livro que mescla muito, tipo, de drama familiar com questões de doenças inventadas, só pra gente vender remédio depois, que é o caso que falaram que aconteceu na questão da Gripswine e do Tamiflu. E é um livro que, assim, ele tem 347 páginas, são 15 capítulos. É tranquilo de ler. A escrita da Edward é muito boa, ela é bem convincente, e a narrativa faz com que a gente se mantenha atento na história o tempo todo, e isso é muito bacana. Mas a Edward é essa senhora aqui. Hoje em dia ela já tá bem velhinha, mas ela é muito bacana, ela escreve vários gêneros literários, ela é canadense, e ela é considerada uma das mulheres mais influentes da literatura mundial, e principalmente da literatura de ficção científica. Então é um nome pra gente levar em conta e pra gente tentar conhecer mais. Essa é a minha indicação da semana, espero que vocês tenham gostado, e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho